Fala pessoal, Chiquinha Bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto e o apoio de vocês, tentando ajustar a imagem para não ficar estourando a luz ou não estourando muito, porém não é fácil, fazer vídeo não é brincadeira não, não é só a questão, só entre aspas, de qualidade do assunto, a competência e tal, ser honesto, falar a verdade, as condições técnicas também influenciam. Bom pessoal, com a Santíssima Trindade, essa senhora junto, você já também, enfim. Bom, claro, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto, o apoio de vocês, um eterno agradecimento, obrigado pela parceria, que seria da gente sem vocês. Críticas e sugestões construtivas, sou todo ouvido. Na outra página do caderno, na continuação. Calor sufocante, necessário aliviar a temperatura para seus pets. Pets animais, né? Inglês e português, olha só. Mantenha seu pet, animal no caso, né? Sempre hidratado. Evite passeios e exercícios nos períodos mais quentes do dia. Dê banhos regulares e mantenha seu pet tosado. Não deixe a ração exposta ao sol. Rodrigo Simões, quem faz o bem, faz a história. Imagem compartilhada por Rodrigo Simões no estátio WhatsApp, nessa sexta-feira, dia 15 de março, 24h, às 16h50. Meu comentário é exclusivo. Esse assunto que já foi comentado antes, né? Mais ou menos parecido a uma postagem aí do Silvio Mazzei. Pois é, pessoal. Se a gente soa, desidrata, sofre, sente calor, tem que tomar água, soa, etc. Imagine os animais que têm pelos no corpo, cachorro, gato, etc. Coelho, rato, enfim. Hamster, né? O hamster. E aí? Então o pessoal fica ligado aí. E hoje já está bem quente, logo cedo em Beirão Preto. Deve estar em torno de uns 30, 32 graus já logo cedo. Gregou valor? Põe a venta linda aí. Cheque na bota, uou. Dan 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 Dan